Essas são as últimas imagens do empresário Alberto Cesar Romano Júnior, de 33 anos. Ele aparece pagando o estacionamento de um shopping no Recreio dos Bandeirantes às 6h18 da tarde da última sexta-feira, dia em que desapareceu. Em seguida, Alberto é filmado caminhando pela garagem. Para a polícia, o empresário foi morto na favela do Rodo por milicianos da Zona Oeste do Rio. Segundo as investigações, Alberto realizava transações imobiliárias na área dominada pelo grupo paramilitar. Ele era responsável por regularizar os terrenos e teria sido assassinado depois de um problema em uma negociação. Uma proximidade muito grande com a milícia, muito mesmo. E essa relação estreita tornava a vida dele um perigo constante, a ponto da própria namorada dele dizer que ele já tinha terminado o relacionamento há quatro anos por receio de que algo ruim acontecesse a ele. O empresário era amigo de Wellington da Silva Braga, o ECO, que foi executado há três meses em uma ação da Polícia Civil em paciência. Zinho, o irmão do miniciano, passou a liderar a área e teria orquestrado a morte do rapaz. Alberto estava abrindo uma distribuidora de bebidas em Minas Gerais. No dia 24, esteve no shopping no Recreio para ir a um barbeiro. Depois disso, teria encontrado um homem na Barra da Tijuca. O carro dele foi achado num domingo em Santa Cruz. Após a notícia do desaparecimento, a polícia rastreou o celular do empresário, que pode ter passado por diversos bairros da Zona Oeste antes de morrer, como Santa Cruz, Paciência e Cosmos. Não temos os restos mortais, que é uma característica da milícia da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Não deixar o corpo da vítima. Nós não temos o corpo do romano até o presente.